Bom dia a todos e a todas aqui presentes, é com prazer que recebo os amigos, os dirigentes de clubes, de esportistas em geral, para posse de novo mandato à frente da Liga Esportiva de Língua do Norte. Com o passar do tempo a gente vai convivendo com as pessoas, vai aprendendo cada vez mais. Quero agradecer a todos que participaram conosco do campeonato passado, aos clubes, aos árbitros, assistentes, aos delegados, à diretoria que trabalhou conosco, que é por isso que vai permanecer, porque foi feito um bom trabalho dentro da nossa Liga e a gente agradece de todo o coração. Aos parceiros, a Prefeitura Municipal, aos amigos, o Mâncio, o Maílson, o Dilmar, o doutor Leó, secretário de Esportes e Juventude, aquelas pessoas que realmente contribuíram com a gente na gestão de 2010. Espero exatamente contar com esse apoio também em 2011, procurando logicamente melhorar, procurar exatamente o que deu de errado no ano 2010 e a gente possa acertar em 2011. Esse é o nosso desafio. Nós temos agora o Chico Velho como vice-presidente, o Damasceno como o homem da imprensa, nessa gestão nova, o restante são os mesmos que trabalharam com a gente na gestão passada. E dizer que vamos fazer, se Deus quiser, em 2011, um campeonato melhor do que nós fizemos em 2010, tanto na terceira divisão, como na segunda e como na primeira divisão. E temos agora um desafio que é exatamente tentar fazer o primeiro campeonato de base da Liga Desportivo. Por isso que eu convidei aqui o Claudinho, Claudio Rocha, que vai ser o nosso diretor das categorias de base, para que a gente possa realmente fazer esse primeiro campeonato de base, até porque precisa. Poucas equipes têm equipes de base, essa que é a realidade do nosso campeonato. Nós estamos querendo, vamos tentar esse ano fazer esse trabalho na Liga Desportiva de Limoire do Norte. Então eu quero agradecer a todos, a minha família, minha filha aqui, o Vitaly, a minha esposa que está aqui do meu lado, que brigou muito comigo, exatamente por causa da questão da Liga Desportiva, que a gente se envolve e finda exatamente tirando o tempo de estar com a família. Mas a gente vai driblando, né? Estamos no futebol, vamos driblando, de um lado para o outro. E com certeza, esperamos que com essa nossa equipe que está aqui, nós vamos fazer um grande campeonato de dois mil anos e agradecer a todos vocês. Muito obrigado.